Os policiais ficam aqui. Vão fazer a volta aqui. Rapaziada, eles nem saíram, tá? Eu não vi ninguém, mano. Eles não saíram ainda. Quem que vai no resgate? Já estão lá, já estão lá. Estão lá, demorado. Você virou alguém? Nada. Nada também vi. Nada, nada. Se enfiei nesse desmanche. E o avião, ficaria escondido. Mas é que é muito ruim pra gente colocar os caras. Mas eles estão lá no coiso ainda. Puta que pariu, aí já foi pro cara a suspensão. Tem gente desmanchando ali. Quer botar medo, quer botar medo? Ah não, é um banco, é um banco. Meu Deus. Quer dar uma pavula? Não, o Zé nem tá doido. Aqui é um desmanche? Ali? Ali atrás, Zé. Quer ficar ali dentro, Zé? Qualquer. Mas aí não enxerga nada. É, o bairro eu ficava lá na frente. Zé nem viu, mas você viu parando. É, eu vi fitando aqui o local, mano. Provavelmente não tá parado. Senão a gente já teria sido rajado. Não, e também... Pode ser que... Pode ser que... Pode ser que... Sim, tem uns dois, três families full verde aqui, tá ligado? Tá, mas estão algemados ou só estão aí? Não, não, não. Não, não, não. Então, mas tipo assim, eles estão checando pra ver se tem alguma fita acontecendo. Tem families almejado? Algemado? Tem um no telefone aqui. Valeu, Zerfio. Obrigado pelo sub, Zerfio. Tamo junto, irmão. Tô esperando ele sair. Não, mas provavelmente vai ter, porque tem um monte de families aqui esperando na porta. Na porta não, no talão. Então os caras devem estar querendo ver o que vai acontecer. Quantos families? Doze. Nós não vamos entrar. Doze não, muita coisa. Mano, vamos dar um rolê pra cima e ver se esses caras estão por aí, velho. Pra cima pra onde você fala? Sentido mega mal ali. Já que o Pedro falou que tem um monte de gente esperando, vai que os caras estão esperando alguma ligação de alguém. Tá maluco? Aqui não tá. O carro ali atrás não tá. Mas rodou tudo. O Zanin falou que viu passando essa porra. Ó o Glendale ali, ó, na esquerda ali, ó. Ali, ali. Onde? Ali na esquerda, no posto. Ué, mas é nosso, carai. Parece? Não, é não. Tem um cara de verde dentro, carai. Parece o meu Glendale, homem. Não, 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 não. Mas é o meu Glendale, não é? Não é o senhor, não. Alô? O senhor não é custom? Bom dia, meu amigo. O que é o cara? Bom dia. Como é que cê tá? Quatro caras faz um coletador aqui, viu? Coisa boa demais, fala comigo. Tá coletando? O senhor. Vamos se meter. Fazer uma proposta aqui. Deixa aí. Vamos pegar o resto. Vamos pegar o resto. Vamos pegar o resto. Pegamos o resto, já era. Ah, mas Rzinho, Nissanzinho bonito, gostoso. Não, bonito, mas eu não troco não, tô de boa. Realmente. E quanto cê quer nele? Os quatro lá, eu acho que tá coletado. Ah, mano, eu não quero vender na real, ô, Chardão. Ah, velho. Se arrependeu, né? Volto que eu arrependi. Tu ficou suas pernas entre as pernas aqui. Ah, mano. Então, velho. O maluco me ofereceu um Italy mais 360... Italy RSX mais 375 mil pelos aí, tá ligado? Só que o Italy não dá pra fazer aulinha. Não dá pra fazer porra nenhuma. É, dá pra andar bastante, né? Mas aulinha não tem como. Aí eu tô com o pé atrás. Não é possível o cara passar aqui e não tá por ali, tá ligado? Porque, tipo, eu tô precisando muito de grana e eu tô afim de comprar uma Double T, tá ligado? Mano, mas o Pedro fica afim de comprar uma Double T, tá ligado? Mano, mas o Pedro fica afim de comprar uma Double T, tá ligado? Mano, mas o Pedro fica afim de comprar uma Double T, tá ligado? Mano, mas o Pedro fica afim de comprar uma Double T, tá ligado? É, então. Caralho, ônibus? Se eu vendesse, eu conseguiria comprar uma Double T, mas... Ônibus? Não, mas eu não vou vender o Jester não. Eu até cogitei, mas não vou vender, não. Caralho, então, é muita gente. Safe, mano. Tá de boa. É nóis, é nóis. Valeu, valeu, valeu. É nóis, tá marido. Valeu. Galera querendo comprar meu Jester. Ô, o cara ofereceu um ZR390. Chave na chave do Jester. Ah, o Charles que tá vendendo, né? O Charles. Tá ligado. Não vale, né? Acho que não. O ZR é melhor do final. Não porque o Jester tem mais comércio que o ZR. É, então. Então, tipo assim, se você quiser vender, você vai vender muito mais rápido. Se você vender um ZR. E é um carro mais flat, né, mano? É um carro que freia, faz curva e acelera. Sim, sim. O ZR já não. É, em questão de um todo assim, né? Em relação de carro, o Jester tá melhor. Zanin, você que manda. A carro é toda sua. Esperava. Mano, aquele Glendale era verde, molecada. Parecia que era o meu, velho. Eu era verde, rolando com verde ou era preto? Eu pensei que era o meu de primeiro, mas eu falei, não. O meu tá guardado. E aquele lá é custom. O senhor é custom? Não. Não, então não. Ah, aquele era custom? Não, era custom. Então não é meu, então não é meu. É porque o Américo tava na pista com o meu. Tomou uma par de muta, filha da puta. Tá, é. Eu creio que eles vão resgatar, né, velho? Porque não é muito normal você ficar no norte. Quatro caras. Não, isso é certeza. Eles vão pro resgate. Agora o quê? Vamos esperar e pegar o resto. O quão ruim é nós perguntar pra eles qual arma eles estão? Ah, por mim, eu tenho um cara de pau de chegar lá do lado e falar, ó, foca a polícia aí, hein? Saca? Aí, deixa quieto. O meu tem teto branco. Aquele ali não tinha branco, não? Parecia que tinha. Ah, vocês sabem. Pra mim não faz sentido, não. Valeu, Gustavo Pedruso. Obrigado pelos oito meses, irmão. Tamo junto. Você que é o general aqui da situação. Vai liberar todo mundo do busão, né? Como assim você falar? Não, hora do resgate. Vai soltar todo mundo. Sim. A gente tenta fazer uma maneira pra tirar todo mundo de dentro do busão. O foda vai ser... Mano, vai dar merda isso aí, molecada. Que vai dar divergência nas armas, hein? Também acho. Não é nada. Vai demais. Nós vamos tomar no cu, que é tão de pistola. E é o gueto inteiro dos fêmeos. Os que estão presos, mas os caras do resgate. Não, vamos escutar os tiros, mano. Dá pra escutar os tiros, né? Passar perto ali, rasgando. Se for... Já mete... Ah, eu vi algum bagulho lá na frente. Uma vã. Não sei se era aquela da Tomek ou se era a Mombin. Sei lá, mano. Relaxa. A gente já sabe que os caras estão aí também. Então vamos ficar de boa aqui. Valeu, Gustavão. Obrigado, irmão. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos resgatar os nossos. Aí a gente vai lá e libera, galera. Tá ligado? Mas, cara, se eles ganharem o resgate e os caras não quiser liberar nós, nós vem e mete a arma na cabeça deles e libera nós e pega as armas deles ainda. Ah, o foda é se eles tiverem de use. Não, mas daí eles vão ficar fodidos. Os caras é ruim de tiro. É, você tem um ponto. Tá ligado? Daninho, você tá ligado que na confiança nós ganha. É isso, cara. Vamos embora. Ô, nós temos que bolar o outro plano pra fazer na fuga, hein, mano? Tá indo demais. Essa vez tem que ser eu e o P1 de moto. Mano, e qual que foi a fita aí? Que eu não entendi nada. Chegaram contando pra mim, eu não entendi porra nenhuma. Ah, né, só ia fazer o banco na fuga. Ah. Eu fiquei com metade da grana, deu tudo certo, só que o Pedrinho batendo a polícia. Mas por que deu a grana meia-meio, mano? Ah, mano, daí os caras quiseram dividir. Eu assumi a bronca, falei, mano, deixa tudo comigo. Só que eles quiseram dividir, eu não vou falar nada. Não, é porque, tipo assim, no plano, se fosse pra deixar o dinheiro com só, eu botava uma moto foda, já tu nada pro cara, saca, mano? Melhor do que pegar duas motos de americano e... Meia-meio, deixa um de ir, vamos falar um debate aí, sem dinheiro, sem nada, que eu tava mandando, velho. Ah, mas aí, de qualquer forma, ele vai rodar, porque... Ah, ele perdeu 500k, à toa. Isso aqui não ia perder muito, né, se eu ia tomar muito. Oi, Pedro. Foi tudo que tá um torta isso aí, cara. Eu tamo... O que é a hora que nós tamo, né, cara? Não, normal. Tamo no normal. Normal, Pedro. Normal? Normal. Não tô ouvindo, não? Mas aí, é foda agora falar depois que já foi, né? Mano, o dinheiro tem que dar pra um cara só, a outra volta serve de debate, cara. Alô? Mas aí, se a moto que era pra fugir e rodar, saca, não tem como prever isso, mano. Ah, mas o Alceu tá no Pedro, não, Fih? Alceu, vamos ter que falar. Eu confio mais no Alceu do que no Pedrinho, né? Não, calma que deu problema em tudo aqui. Vó, eles... Por mim... Manda a localização pra mim, Alceu. Por mim, Fih, ia nos dois sermais, uma bate, a bate do Alceu mesmo. O Alceu confiava no P1 dele, aí que ele tava... É, foi o que eu falei, foi o que eu falei. É, agora não adianta, mas... Já foi, já. Mas, tipo assim, o vacilo do Pedrinho, mano, foi da fuga no vermelho. Lá era óbvio que ia dar merda desse jeito, tá ligado? Verdade. Antes de começar, eu ainda comentei com vocês, só, mano... Mano, vocês subiram na moto, vai pro norte, vai pro sul, não fica andando no centro. Mano, e eu dei fuga duas vezes ainda, Will, porque depois que eu deixei o dinheiro, eu voltei pra distrair os policia pra tentar ajudar o Pedrinho, tá ligado? Aí as policia vieram atrás de mim de novo e eu dei fuga de novo. A gente tentou resgatar o Pedrinho lá na hora. O moto. O moto que é atrás. É o Pedro Cipá, é o Pedro Cipá, não? Não, The Lost. O Clif é The Lost. Passei de colete de Cube. Vou ficar de olho assim que eles verem da DP. Pudeu. The Lost e o Fêmeo estão se juntando pra fazer um gueto só? É, tem que juntar pra ter a... Vai ser volume, né? Tem que bater o limite, né? Tem que juntar pra bater o limite. Tá, eu... Juntar os dois, acho que não dá 20. Você vai assistir aonde isso aí? É... Então, não sei ainda, na real, vó. Eu tô procurando um lugar aqui também. Você tá aí já? É... Mano, que susto. Eu tô vendo esse coelho andando. Parece que é alguém de pé de pato. Top, sem ser polícia. O Rugal é muito bom de fuga. O Rugal é muito bom de fuga. Daniel, agora vai ser seu, hein? Mas passou uma moto só aqui atrás? Só, só. O Rugal é bom de fuga. Mano, a minha calma é esse. Deixa os caras lá, velho. Pô, deixa eu perguntar. Será que vai ter Fêmeo e The Lost e nós aqui pro resgate? Não duvido. O Rugal é brabo. O Rugal é o Dante, mas o Dante não sabe as fugas que o Rugal sabe. Ele não leva pro RP do Dante, tá ligado? Ainda não, ele vai aprendendo. Beijo, Wesleyzão. É nóis. O Rugal não é de carro, não. É de moto. Vocês que são mais experientes aí, não tem risco, tipo, assim, deles... Tipo, eles vão fazer resgate, aí eles conseguem abater os policiais. E eles querem, tipo, zoar com os nossos caras? Tipo, querer levar pro gueto, essas paradas? Tem pra caralho. Hum, tem. Ah, então já prepara aí, Fico. Ó, mais uma montanha atrás, ó. Onde? Na eólica, aí na montanha. Aí, ó, tá ouvindo? Eu não. Acabou de passar ali, subindo ali. Confia que dera em cima. Eu acho que era uma... Se não era outra cliff, é uma BF. Molecada, mas vai... Eita porra, isso vai dar um trabalho. Vai demais. Foda aqui, mano, tamo de PT, mano. Não, o MK e o Zanin são disparados, melhoras de carro. É, Izzy. O bagulho é PT, mano. Tinha que ter munição, velho. Não tem muito fundo de sub, cara. Que ia pedir munição pras dois dias atrás. Ó, chegou um carro. Dois meses atrás. Mano, certeza... Muita gente vai vir de busão, cê tá ligado, né? Sim, mano. O Pedro falou que vai vir de busão. Então, deve ter o quê? Uma seis cabeças? Pra mais? O Vini é bom também, o Vini é bom também. O Vini é bom também. Seis cabeças pra mais. Quatro, oito, doze. Chate, o Will dava fuga de pororoca, bro. Tirando com a cara dos polícias. Will, você tem pororoca ainda? Tenho. Por quê? Rapaziada, passar o radar agora. Ó, precisou. Mano, a gente vai esperar os caras agir primeiro, então, né? Sim, sim, sim. Deixa eu ir, mano. Na real, que eu não sei. É uma outra viatura sozinha. E o ônibus? Tá com visão do ônibus? Será que eles vão se separar, velho, na viatura? O quê, vó? Eu achei o lugar prefeito. Tá, me manda logo que tá indo aí. Tá. O Will que ensinou ao seu? Ah, bastante coisa que você sabe. Foi o Will que ensinou. Porém, mano, eu ainda sou aquele cara que não... Mano, se tem uma qualidade que eu acho minha no lance da moto, É que eu não tenho muita fuga decorada. Eu vou do jeito que eu vou. Acho que dá, tá ligado? Eu improviso. Isso tem a parte boa, que às vezes pode dar ruim. De eu entrar nos lugares sem saída. De eu fazer umas merda, tá ligado? Mas também tem a parte boa, que é o elemento surpresa. Eu acho, porque senão a gente já teria visto alguém por aqui. Olha, provavelmente eles vão quebrar na ponte ali onde a gente tava. E aí o quê? Vamos sair daqui e vamos ir reto lá pras antenas. E aí vamos chegar pelo outro lado da ponte, tá ligado? Tá. Ó, muita viatura lá, ó. Muita viatura lá, ó. Na antena. Na antena? Não tô vendo nada, velho. Só uma. Só uma. Só uma. Nossa, eu vi quatro giroflexos, velho. Alguns, acho que tem uma viatura passando aí, mas não sei se são eles. Ai, não. Não, né? Mas é uma viatura? É. Pega a Paraty Rosa, então. Chamando atenção. Let's go. Caralho. Deu pra ver nós no mato? Deu pra ver nós no mato? Não, nem, 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 impossível. É, por nada não, mas eu acho o melhor carro que eu já comprei na cidade aqui tá aqui, hein. Pior, mano. Carro é verdade pra tudo, mano. Você faz tudo com esse carro. Tá marcado, né? Faz demais. Tá marcado, né? Passou o Vagos aí também. Vagos? É, todo mundo contra a polícia. É isso, vamos lá. Ele era o carro da Mary Kay. É a distância segura e dá pra ver tudo. Mas você consegue ver eles? Consigo ver o bagulho todo aqui. Vou ficar desse lado aqui do... Ai, ai. Gente, o Pedro Danascal do lado de fora, assim, tá no esquenta, é B.O.? É. Puta, então vamos subir de rádio, então. Sim. Vamos subir de rádio, então. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Oh, tamo descendo de rádio. Oi. 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 Will, põe um som pra tocar aí, não? Não dá. Tá maru, cara. Ó os carapaços aqui. Ó a bocação do sol ali, não é da boa? Tá? É uma suruba. É uma suruba. Alguém tem comida aí, mano? O seu tá comendo com os três de fudendo. Aí você é obrigado a ficar assim. Ai, Zaninho. Vai, Will, vai. Alguém tem comida. Gente, alguém tem comida? Alguém tem comida aí, mano? Também tô sem. Eu tenho um frango. Não, não tem mais. Dá um frango aí. Porta-luva, porta-luva. É você obrigado a ficar aqui, Zaninho. Como é que o Muricy faz? Como é que o Muricy faz? Vai, Will. Tá garoto hoje, Will. Porra tudo. Valeu, Narigudo. Obrigado pelos dois meses. Eu não tenho visto o Muricy muito, não. E onde? Que não atropelou? Foi que mês passado não atropelou o Homem Aranha? Foi, foi, foi. Que ele deu no meio do poste de moto? Foi. Vai, ele e o Muricy, ué. Vai, Will. Zaninho. Era só um Counter Strike no Lan House, né? Nossa. Cara, esse Cui aqui, eu acho que tá saindo gente dentro da moita, véi. Vai, Zaninho. Vai, Zaninho, dá uma GMG aí, véi. Não, não tem como não. Uma só, mano. Uma só. Não tem como não. Tá fregado, hein. Tá fregado, hein. Ó, Juroflex. A moto. Aí, ó, ônibus, ônibus. O ônibus. Relaxa. É isso, vamos deixar. É o ônibus? É o ônibus. Seja o que Deus quiser. Ó, tem uma aventura bem atrás. Aí, ele vai esperar aqui, ó. Aí, ele viu, né, esse pá. Aqui, viu, hein. Esse pá que o ônibus passou reto. Não, não passou reto, ó. Tá virando agora. Tá virando. Porra, era pra ter atirado. Quebraram? Não sei, não tô ouvindo nada. Não tô vendo. Pouco tempo pra agir, moleque, cara. Quer passar pra lá? Podia vir na antena, né? Quer ir pra antena? Zeninho. Vai. Vai ter que ser. Tiro, tiro, tiro agora. Tiro agora. Aí. Agora... Olha, é sub, é sub, é sub, é o barulho, é o barulho, é o barulho. Calma. Deixa eu ver o sub. O sub, o tiro. É sub demais. Isso aí é MK2, viu? Ou é a polícia ou é MK2? É MK2. Ah, vai se meter com esses caras aí de pistola eu tô bem suave. Deixa eles resgatarem os moleque lá. É, vamos ficar de coringa. Se os caras fizer alguma coisa com os nossos, né, pega. Ó, volta, 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 volta. Volta pra onde? Se falar. Volta e pega a direita. É, pega a direita. Pega a direita aí e entra lá do outro lado. Pela areia lá. Olha. Tá atrás do desmanche. É. Fica rodando por aí. Acho que os caras estavam por aí. Como é que eu vou pegar aqui a trilha? Vou pegar a trilha, relaxa. Uma trilha aqui, ó. É aqui a trilha? Acho que é. Aqui, ó. Boa. Pô, os caras, é barulho de fuzil, viu essa porra aí, viu? Nossa, isso é isso, velho. Cadê a porra do... Vai pra ele, vai pra ele. Lá na antena, Zanin, lá na antena. Vai indo, vai indo, vai indo. Olha lá. Para nas pedras ali, ó. É, para no meio das pedras ali, ó. Pô, nós pode pegar sobra? Pode. Pode ter gente aqui, hein. Relaxa, hein. Cadê o Onix? Ó, tem uma viatura aqui pra esquerda. Eu quero saber do ônibus. Não tá tendo tiro. Será que o ônibus conseguiu ir, pô? Nem fudendo. Ah, mano. Na moral, velho. Os caras não prestam pra porra nenhuma. Nem fudendo. Na moral mesmo. De sub, não consegue furar a porra de um pneu, velho. Tá vendo a viatura? Mete o pé daqui, mete o pé daqui. Não, calma. Calma. Vê ali, vê ali. Vamos ver onde a viatura vai ir. A viatura tá lá na ponte. Tá, parada. Na ponte. Mano, cadê? Os caras atirou na viatura, atirou no busão, cara. Não, mas o busão normalmente ele para, ele não continua. Meu, minha ideia é a aparição policial aqui do nada e nós... Tomar de morador, né? Só corre, caralho. É, impressionante, eles estão lá na ponte. Estão parados. O bagulho é você dar uma rodada por aí, mano. Vai ali no Yellow Jack. Porque, porra, não é possível. Os caras deixam passar de MK2. Ah, nem fudendo, mano. Não, na moral mesmo, velho. De PT eu furar o pneu do busão. Pneu é a Ram Flat, né? Continua andando. Fica dando volta ali, mano. É, fica dando volta. Sobe lá nos trailers, lá. Muita cara... Nós não conseguimos um lugar que a gente consiga ver o busão no presídio? Só para garantir? Dá para subir aqui. Tem que estar vendo, mano. Ah, não é, não é. Mano, nós devia ter focado nós mesmo, velho. Como é que a gente ia tomar no cu, velho? É, nós ia tomar. Vê se o busão está dentro do presídio, velho. Tem que bater um celular lá. Calma aí. Deixa eu descer aqui. Deixa eu descer aqui. Ó, tem cara aqui embaixo, aqui, ó. Não sei se é polícia, aqui, ó. Correndo aqui no meio da moita, aqui, ó. Vi, 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 vi. É polícia, duas polícia, duas polícia. É polícia? Não, não é. Ele está com o bagulho na mão, velho. Outro polícia. Cadê a porra do busão, velho? Não vi lá. Ó, ele está tomando energética. Ó, está vendo o circo ali do... Tipo assim, todo presídio tem meio que uma rua em volta, né? Tipo um que faz um anel. Sim. Dá pra gente, tipo, rodar e tentar ver lá dentro. É, vai, vai, vai. Pode ser? Vai. Mas ele pode guardar o busão, né, mano? Isso que é foda. Não, mas acho que ele não vai guardar todo mundo dentro do busão, né? Sem tirar o cinto, essas paradas. Pô, esse carro é bom na terra também. Vai se foda, velho. Esse carro é incrível. Eu passo aqui pela frente, vai, mano. Eu vou dar uma volta pro... Não, é até armar. Tira a arma da mão, tira a arma da mão. Tira a arma da mão. Tirei. Passar rasgando, hein? Passar voa, então, hein? Não vi. Não, não estou lá dentro. Não estou lá dentro, não estou lá dentro. E para a esquerda, eu não vi também. Mas não, a gente foi pra... Pô, o cara tá de MP5, cria. Tá maluco, vai de pistola. É, é. Vamos, 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 vamos pra cima. De MP5, tem dois ali só. Não, mas pegar os policiais sem saber onde está o busão é foda. É, então, vai dar trocadilador. E se eles já salvaram o busão e nós saquemos os canais? Muito rápido, né? Vê na ponte. Vê na ponte lá se tem o busão, tá ligado? Tem que ver lá na ponte. É, vai ter que chegar mais perto. O foda é que eles... Não vai chegar perto. Eles vão ver na vez de colete, eles vão rasgar. Não, só arranca a colete. Vamos ver no colete. Só descoleta aí, só. Não, não vou tirar não. Não, o Duzarim não dá pra ver. Duzarim nem dá pra ver. Eu vou tirar o meu. Eu sou nem maluco. Não, mas o teu não dá pra ver, né, Zanin? Ah, o Duzarim tá maluco. Vocês têm que ser espertos quando vocês vão fazer essas coisas. Ó, o policial tava correndo aqui, nessa reta aí, viu? A direita aqui, no Yellow Jack. Atrás do Yellow Jack. Tem policial caído. Pega a direita. Ah, mas sei lá, o Buzão sumiu. Caralho, mano. Ah, era. Mano, é possível que os caras não conseguiram acertar o ônibus, velho. Mano, eu acho que ele já foi... Mano, não tá tendo um tiro. Será que eles não foram embora já e... Tem ninguém lá. Pra DP, não. DP não faria sentido. Mano, cadê a porra do... Será que eles pegaram o P1 do Buzão com a galera dentro e foram pro norte, sentido mega mal? Não, não deu, né? Eles fazerem isso, então. Não sei, não sei. Mano, eles... O Buzão tinha que estar sentindo Yellow Jack ali, velho. Não tô entendendo nada, crio. Nem eu. Oh, Deus. Ah, mano. Pro Miro. Ó, um carro ali, ó. Milhão. Não é possível, velho. Um pouquinho mais pra frente. Será que foi tão rápido assim? Valeu, Cânia. Tô, 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 Costa. Obrigado pelo Sub, Tânia. Narigudo, obrigado pelos dois meses. Tamo junto. Obrigado, 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 obrigado. Não faço ideia, mano. Mano, o Buzão, ele não tá aqui, velho. Deixa, 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 deixa. Será que o cara matou o cara do Buzão, pegou o Buzão e meteu o pé? Então, isso que eu tô cogitando. Só pode, velho. Como? Não sei vocês, mas eu vou botar o colete de volta aqui, hein. Eu vou botar o colete. Bora, Zanin. Não sei, velho. Ei lá. Vambora pro gueto. Só vou dar mais uma volta aqui no presídio. Mano, engraçado que não tem nem viatura ali dentro estacionada, tá ligado? Pra fazer a prisão dos caras. Mano, será que esse Buzão parou na hora que os caras começam a atirar, velho? Volto pelo caminho que o Buzão fez, mas se foda. Vamos fazer o caminho que o Buzão fez, então? O Buzão não foi reto, tá ligado? Vamos fazer o caminho que o Buzão fez. Ai, cor, curiosamente o pé aí. Tirar o colete de novo. Tô remoçando, remocei. Mano, reto ali de cima da ponte dá quanto? Dá pra onde? Não dá pra rota 68? É, a rota 68 é aqui na direita. E se o Buzão não parou, o Buzão foi embora? Por causa dos tiros? Não, não. É que normalmente quando tem resgate os caras param, né, velho? Tipo, param. Não dá, mas então o cara guardou o Buzão já na DP, mano. Deixa eu fazer o caminho que o Buzão fez. O Buzão fez. Aonde você encontrou quem é algemado? Aonde? Ó, e aqui foi o Pipoco. Toca reto aí, toca reto aí. Para, 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 para. Acho que é o Nelinho ali, ó. Ele tá me ligando, tem alguém algemado dentro do carro. Tem ninguém. Ele mandou o Alok, calma aí, ele mandou o Alok. Nada aí. Aqui. É errado não ir limpar os policia ali? Sem pegar o sentido? Demais. Coletado geral aí. Coletado aqui também. Calma aí, calma aí, tá me ligando de novo. Vai sim não. Alô? Families e vagos? Passa voada, hein? Chutada. Ó, viatura, viatura. Ó, ó, ali, ó. Que isso? Ah, mete o pé, vai escartar de subir. Ah, beleza. Não vai meter o pé. Vai por cima, vai por cima, vai por cima aqui. Só dá uma última volta por cima. Oi? Vai armado, molecada. Coletado também. Não, mano. Fala que tem um IPT, velho. Tem arma pra fazer o barco. Olha, olha. Se nós dá uns tiros pros céus, Anin. Mas não adianta nada. Ah, mano. É o Nelly em todos os caras tá ali. O Arliss, o Américo. Mano, é que é perigoso, viu? Dá a nice guy aí no meio. Os caras tá aí espalhados e dois palitos. Vai pro Gueto. É, era. Gueto. Bora lá. Oba, vocês viram o ônibus? Hum? O ônibus tá lá. Sim, eu vi, eu vi, eu vi o ônibus. Já prepara. Os caras vão ligar. Levaram o Américo, a Alice, quem mais tava, a Skye e... Aí é fácil, né? É fácil. Os Femiris pegaram? Ah, provavelmente o ônibus tava ali. O Glenn e eu tá lá. Não é porque tu pegar o MK2 não vai voltar, não? É, então. Isso que eu ia falar. Vamos ver se tem munição, né? Você falou que não tem munição, pô. Ah, eu não vi se tem, me casou descarregada, né? Vocês não tem pessoal, molecada? Eu tenho pessoal, mas não sei se tá muita bala. Eu tenho também. Então, né, vai, se foda. Depois que é coisa, né? Eu não pago o BO cada um se der merda. Não, pessoal, eu tenho, minha. Vocês dois tem... Tá, então vai pra Eclipse ali. Eu pego uma pra o seu, vocês pegam de vocês. É a era. Mas Femiris e Vagos tá junto ali, o Nellin falou, mano. Nós tomamos tiro de quem, molecada? Da polícia? Femiris. Dos caras. Dos caras? Femiris, Femiris. Tem um cara do lado do Glenn. Eu de... Acho que era MK2. Não. Tem, mas é coisa fácil, molecada. Caralho. Tem uma moeda aí? Qualquer um? Tem, tem, tem. Não, eu tenho, eu tenho. Não, eu tenho não. Deu o porta-lova aí. Vou tirar colete. Vou tirar também. Vou tirar também. Pô, não tem risco da gente ir lá e vir mais polícia? Não, não tem risco. Sei lá. Vambora, fi. Mas acho que vale o risco, mano. Se os caras pegarem os caras, eles não vão deixar barato, não. Ah, moleque, já era. Ah, já era. Vambora, vamos pro gueto. Ô, Pedrinho. Oi. O que que você tá fazendo aí, cara? Basta ser sério. Mano, mano, ele tá com as armas erradas, cara. Como é que não vai participar do bagulho com essas armas? Vai pro gueto, ó. Aí é foda também, né? Como que ele não pode voltar? Os ADM falam que ele não pode voltar pro bagulho. Trocar de arma. Aí não é vai de pistola contra a sub. É legal pra caralho. Salve. Desmaiado? Ixi. Aonde? Por causa de um real. Consegue pegar ele no colo e levar ele pra algum lugar, não? Aí você me manda a localização. Vai, 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 vai. Calma, vamos ver aqui. O Nelly falou que o Américo tá desmaiado lá, mano. Vamos pegar ele. Ele tá bem ou ele tá pelos Ficus Families? Ah, tá desmaiado, mano. O Nelly vai tentar pegar ele, vai levar ele pra um lugar e mandar localização. Ah, então se pá, os caras não pegou ninguém. Ah, então não pegou. A não ser que... Não, tomara, né? Ei, meu lugar, deu bom? Deu bosta. Segundo o senhor. Não sei. Os caras estão de MK2, mano. Os caras estão de MK2. Os caras estão de MK2. Cadê o Alok, do Américo? Ele vai mandar, cara. Já vai indo, MK2. Ele vai pegar o corpo do Américo e levar... Mas o Américo vai estar perto dos caras, mano. Não vai chegar lá, não vai tomar rata, não vai tomar porra. Não, mano. Se o cara tá lá com o Américo no colo, velho. Ele vai levar o Américo pra algum lugar e vai me mandar, Alok. Chegar perto, pelo menos, de lá. Vai pela fazenda, hein. Só cuidado que mandaram aí, hein, mano. Não pode voltar lá, hein. Não, né? Não trocou dinheir, mas lógico que pode. Não. Por isso que eu tô falando pra ele levar pra outro lugar, tá ligado? Nem sei. Mano, vai, cara. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vou pegar pro Nelinho, calma. Quem é Nelinho? Filho do osso. O quê? Filho do osso. A TRC já é voo. Mano, eu não sou pai dele. Desce em rádio, hein. Desce? Descer mais um? Pra quê? Não, subir, subir, subir. Como faz pra fazer esse teste que você falou? Mano, é um teste de DNA que você tem que comprar, daí você manda pros Estados Unidos. Eu não sei. Meu pai que fez esse trampo, mano. Eu não manjo. Solve. Eu não manjo, eu não manjo. Solve. O que que deu? É, basicamente, Femines foram fazer o resgate de todo mundo e tinha um dos nossos no meio. Agora a gente não sabe onde estão os nossos. Peraí, sequestraram a galera? Não sei, não sei. Femines tava do lado do busão. Agora se eles deixaram o pessoal trancado no busão, ou se pegaram, eu não faço ideia. Porque a gente foi passar perto e eles ragiaram. Mas a gente tá de PT, os caras tão de MK2. Meu Deus. Ah, bem a cara deles mesmo. É, é que é levado, rapaziada. Zaninho, o Kayn me passou a visão aqui. Você quer ir procurar o América do Sul lá no norte? Tudo que eu me falo. O Kayn tá suave? Tá. O Nelly acabou de me ligar com o América que tá desmaiado aqui, ele vai pegar o corpo do Américo. Cadê o Kayn? Tá aqui no Guê. Mas pelo tempo já não dava pra ter o Nelly feito o trampo, não? Não, a gente foi que eu já vava do Tachimérico. Também? Se ele já tava vendo o corpo do Américo, era só pegar e... É, então. Tá demorando. Não tem o Guê se os caras vai deixar, né? Isso que é foda. Liga pra esse cara. Tô ligando, cara. Calma. Tá jantando. Eu não sei a B, desculpa. Quem? Não pode sair do lugar. É, então. Mas é que nós íamos pegar a arma pra ficar justo, tá ligado? Nós só íamos deixar o bagulho 50-50. O Kayn me acendeu ele. Tô tentando eu carregar o corpo dele. Não, América. Não tá atendendo? Não. Aí é foda. Mas se o Américo tá desmaiado, não tem nada que eu preciso fazer com o Américo. Eu tenho. Quer cor, não invada aquele gueto lá também. Suave. Pra buscar o Américo? É isso. O que é a Alice, né? Quem que era o quarto, mano? Maria, eu achei que era o Skadi, né? Então, tá estranho, né? Quem tinha descido de pista foi a Skadi, o Kayn, a Alice e o Américo. O Américo e a Alice, eu acho, tava de Uzi, pelo que eu vi, que eles tavam saindo, e o Kayn tava de Scorpion. Na Skadi, eu não sei com que arma tava. Você vai dar um trabalho. Vai demais. Ah, o mal é foda. e te espalda né mano ele não atende mais já vai vai pela região e vai até o pet shop pelo menos mano já mandaram o bagulho ali você vai querer voltar para o bagulho não sabe nem ser para nós não sei e nós não chegou a iniciar nenhuma coisa mas aí nós ia iniciar nós não deu um tiro moleque da verdade não foi para nós sair mano também acho vamos lá pegar sub então não porque não eles não iniciou nada zanin nós não deu um tiro cara mas né tá na ação cara exatamente a gente tá na intenção de salvar os caras velho tá na intenção ó pega pela esquerda vai pelas montanhas da esquerda intenção de ficar rico eu tenho mas não quer dizer que eu sou volta volta aí agora vai reto aí bom ponto saber aí duas montanhas vai para cima e aí tony que você quer fazer não é tão procurando ver se acha alguma coisa aqui não tem um ponto para que eu vou eu vou cuidar aqui não vou botar colete vai é que estamos em quatro já botei colete coletado aí e aí eu soube a montanha lá da frente lá só que assisti inveja tamo junto tô estressado que só porra também eu comprei o LSD aqui se foda tem sobrando aí tem um foi na luva mano não ganha nada vai um barulho caralho e os cara tá montando meio arriscado chato mas não começou a ação tipo se nós tivesse a gente se dá do tiro aí sim mas não deu não os caras que a gente é muito diferente a intenção da a gente achar o Américo aí ó o busão tá lá ainda lá no café lá tá vendo você tá vendo na prática né só tava de espectador escondeu na moita eu não tô vendo a moita na moita do lado do caminhão eu vi o anelinho não não carregando o corpo lá para aqui que eu vou ver o celular 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 para você já que eu dou o seu também na frente que eu tô aqui material é um cara de bike veste americana chovei para para você parece que eu tô chegando nada então abrir tudo também de lá no abrisado é um gringo de bike mana aparentemente não tem mais ninguém ali mano é que não dá para É... passa rasgando lá. É, eu ia falar agora. Ó, na rua, na rua, na rua. Feminist? Tem gente lá ainda, véi. Não tá... Passando rádio. Acabou de correr pra trás ali da árvore ali, onde tá o... Ah, fodeu, então. Ai é foda, explodiu tudo. Ah, véi, mago ia embora. Não tenho o que fazer. Vamos pro gueto, então. Espera aí. Daqui a pouco eles ligam. Quero cem mil na cabeça, não sei quem. Quinhentos na cabeça, cem de quem. E a gente vai ter que se virar. Ah, nós entra naquele gueto lá e mostra quem manda, não? É esse. Desceu lá. Tá todo mundo no rádio aí? Tá, tá. Todo mundo compra colete dentro do gueto. Colete? Colete, medicamento, fica pronto aí. Olha, essa moto é a segunda vez que passa aí, já. Terceira vez, mano. Mano, mas esse bagulho de comprar munição tem que ser bagulho diário, véi. Tem demais. Então, os apertos desse aí, não tem como ficar sem munição não, já. Nem que todo mundo pague um pouquinho a mais aí por dia aí, pra ter pelo menos munição direta, véi. Ô, Zeny. Oi. Tem caô se eu voltar pra lá ou não? Voltar pra lá, tá ligado? Tem, tem, tem. Tá, então, nem vou então. De boa? Não, mas vai pro gueto só, vai pro gueto só. Não, a comparação de trair a namorada, eu penso em trair minha namorada, mas não trair, é foda, é foda. Não, mas pega colete. Essa aí, aí dá uma quebrada no argumento. Agora, eu penso em roubar um banco, mas não roubei, eu não tô sendo preso. Era, eu, é, não, eu tava sendo preso, era só nós, era só vocês três? Não, aí tinha o Putossomo, também tava dentro do ônibus, e tinha quatro Deloites lá. Gangsta, o que que aconteceu? Acordando rápido. Sabe o que aconteceu? Por que colete, sony? Porque ele mandou, mano. Porque ele mandou, mano. Ele te vai e depois tu pergunta, mano. Não, tranquilo, tranquilo. Fuxi. Toma, toma. Matamos. O que que tá acontecendo? Tá pra ajudar não, cara. Não é pro Gui, tu vai embora. O que foi? A gente trocou a gente com o Deloites, foi pra... Eu não entendi agora. O Américo brota. Também. Já vai sendo todo mundo preso num ônibus. Tá ligado? Embora, embora. Que, mano? O Américo... Tá, eu falo no rádio agora. E a Lizzy? Eu tava... Eu tava perto disso, eu vi, eu vi, só que eu não entendi quem tava. É... Onde cê tava? O... O cara... O Américo no hospital não foi algemado, ele tava só com a mão pra trás. Soltou o meu cinque, o centro da Lizzy e o centro do putófano e mandou a gente descer do ônibus. Tá. Vai acontecer alguma coisa? A gente tava te procurando. O voz de galinha tava passando lá e outro maluco... Não, fechou. Então, desce porque tem. Com o colete é esse. A gente tinha falado pros moleque voltarem pra ajudar o Américo e a Lizzy que estavam lá ainda. Entendeu? A treta toda foi. Ficou lá. Families e polícia trocando tiro. Entendeu? Tá, e por que que envolveu a gente? É porque eu acho que a Américo e a Lizzy tavam lá, tá ligado? A Lizzy, tipo, a gente não tem notícia até agora. Qual que é? Qual que é? Eu vou te tiro lá não, mano e desmaiou, porque já aconteceu já. Ô, doutora! Tivem ninguém. Então... Teve um momento que a Lizzy tava dentro do carro da... Tudo bom? Então... Então... Ahamam, a Lizzy tá aí. Alice? Não, doutora. Eu precisava dar umas coisas pra ela, sabe? Consegue voltar depois? Vou descer do carro. Vai querer fazer alguma coisa? Beleza, tô voltando. Nossa, era só invadir os families agora, hein, chat? Era só invadir os families agora, hein, se eles pegaram a Alice? Ia ser show de bola, não ia? Tem cigarro aí, Will? Não. Brota um Alice aqui na boca. É esse que tem aqui no meu carro. Pega aqui no tornado aqui. Nossa, tá fraco de munição. Mano, é ganhando o número. Na real, que se tiver que pegar coisa do AP do pessoal dos aninhos, essas coisas, os não tem mais nenhuma no geto, mano. E o drogado do caralho. Ah não, você não usou droga não. Usei sim. Ai. Usou não. Vai acordar? Ai. Nossa. Nossa, pra mim você tá debaixo do solo, do subsolo. Não. Tá, tá. Tô te falando. Agora... Não, não. Se tiver muito... Nossa, foda que a mina do Zanin tá ali, né? Tá grávida. Tá grávida? Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Eu acho que é melhor colocar ela lá na mecânica, se for assim. É, tranca na mecânica. Cadê geral? Eu tava pegando o CD MK2 aqui com o Pedrinho. Vocês tão usando droga? Sim. Ela tá passando a brisa já. Aí, passou. Preciso de alguma coisa, Aninho? Usar droga. Tem ali no tornado ali. Cadê o CD? O Zanin é melhor mandar uma máfia num carro neutro não, mano? Não tem? Eu tenho um... Alguém pega... Pode ser, pode ser. Fechou, tô descendo. Ô Dante, aguenta aí. Pega ali, se der pra mim alguém. Tô putaço, véi. Aqui ó, aqui ó. Tá maluco. Pega aqui. Tem esse carro. Ah, uns três, viu? Tem três aqui? Deve ter. Tem, não tem? Tem. Minha dor do céu. Peguei. Na verdade, já tinha três aqui. Tô moscando. Tchê. Oi, hein? Ai, peraí, né? Oi, gente. Nossa, peidei fedidaço. Não dá pra sentir. Eu achei que era isso. Puta que pariu. Olha o fedor dessa porra. Ó, você olha a minha máscara aqui. Gostou? Deixa eu ver. Caralho. É, o que pega essa máscara aqui? Porque dá pra ficar com cigarros na boca. Bandidona, bandidona. Cingarro. Dá pra fumar. Por que cê tá caindo no chão? Dantzão, pau tá fechando. Pau tá fechando, pai. Pau tá fechando. Pau tá fechando. Não acharam isso ainda? Meu Deus. Não sei. Não, não achamos. Puta que pariu, velho. Tô preocupado. Era pra eu tá procurando, mas precisava passar na mecânica. Pau tá usando o mesmo short, Dante, ó. É, lógico. Tem que combinar, né? E logo menos eu vou fazer essa tatuagem que cê tem no sul. Essa é da hora, né? Vamo embora, vamo embora. Vou fazer, vou fazer, vou armar. Ai, caralho, pai. Não, que aflição, velho. Veio tudo isso acontecer. Você não pode fazer nada, mano. Pois é, velho. Pô, na VFM eles já tiraram lá no Sandy Shore, mano. E vocês não, né? Não, nós tivamos lá, mas atiraram em nós. Mas não tomamos não, tá de boa. Graças a Deus. É, cê sabe o que carro tá vindo? Não precisa pegar o PT pessoal nem nada, né? Pedrão, Pedrão tá vindo. Ah, tá vindo. Alice tá acordado, chat. Alice tá acordado. Tá vendo, Pedro? Chega, eu tô. Achei. Oi, Pedro. Vamos pisar no hospital com um filho numa puta batendo em nós. Cadê os cara? Quem quer... Tem que... Qual que é a fita? Nossa, meu jester, mano. Lá na casa do meu saco. Eu esqueci, velho. Gente, de repente eu tô voltando pro hospital. Eu vou... Ô Isa, consegue me dar uma moral numa parada? Consigo, o quê? Ir lá buscar meu jester lá no rosa comigo? Tá, tá. Bora lá. Vamo lá. Vim, esse carro aqui é de quem? Esse carro aqui. Bora na mota. Vamo, vamo. Ô, Américo. Ô, cê tem... Comprar... Três bandagens pra mim. 70... 80 quanto? Oi. Consegue trazer um colete pra mim, mano? Que o colete aqui tá 75. Tem colete de baú aqui, depois se repõe. É isso. Eu preciso de gás? É, eu preciso de gás de bandagem também. Nossa, não segura pra eu pegar a chave. Seguro, seguro. Opa, com certeza. Tem que fazer bandagem aí ou tá jogando? Eu pego, relógio. Você tá com... Ah, tá. Você tá com dinheiro, né? Tô, tô, tô. Só pegar a chave. Mano, se desmancharam o jester da BO. Ô, PT, o MK, PT, traz o que não vamos... Ué, mas não é pra ficar armado? Não, só nem encostei no carro. Não, não. Vambora, vambora, vambora. Vou esperar o... Senhor Firmino chegar aí. Américo Firmeza, cadê o senhor? Tô no hospital aqui, mas não vai precisar pegar pra... Ah, tá no Vanilla aqui, Rosarim. Fechou. Daqui a pouco vai tocar o telefone, fica vendo. Cadê o seu? Tô com a Isa. Tarde aqui. Já tamo voltando pro fogueto já, ô... Will. É, onde que é? Eu volto pro fogueto antes do Américo. Rosa, rosa, rosa. Sabe onde é? Hum... Você fala a lojinha lá? Marquei, marquei. É, ali mesmo, ali mesmo. Mano, eu gostei da câmera na direita, velho, no GTA. Eu gostei, chat. Eu acho que vou deixar aqui. Eu acho que vou deixar aqui. Peguei, peguei, peguei. Não é pra abastecer não, é só pra... Sobrou alguma coisa? Não, então é porque eu tenho que abastecer. Sobrou isso aqui. Ah, tá. Mano, reza, tá? Por favor, reza. Tem distintivo no carro, tinha uma parte de coisa. Atrás da loja aqui, atrás da loja. Meu Deus, eu não sei por que você não guardou. Porque nós tava fazendo loja e nós perdemos. Graças a Deus. Opa, amém. Obrigado, Isa. Não roubaram, velho. Não roubaram, velho. Mano, não acredito que não roubaram o carro, chat. Cadê o seu baranço? Tá indo pro quê, tá indo pro quê? Tô atrás do peito. Cadê o seu baranço? Tô indo pro quê? Tô indo pro quê? Tô atrás de você. Você tá com placa? Tô plaqueado, tô plaqueado Espera um pouquinho então, mano, que eu tô conseguindo não Você tá com placa? Tchau, tchau 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 Não, não vou, chat, eu não vou levar pra o seu, chat Eu não sei de nada que tá rolando aqui Tá paudeada, tá rolando uma movimentação nos fêmeas aqui Tá rolando uma movimentação nos fêmeas aqui Polícia tá meio atrás, pai, hein Só da fuga dessa porra Tem polícia, como é que é isso? Mano, a rua do Zanin é clean, ó, ele usa aquele mod das ruas Tô pensando em pôr esse mod também, chat Vem atrás Mano, foda que agora os caras podem dar PD na Alice, se quiser Tô sem chaves Os fêmeas tão de boa, os fêmeas tão de boa Tem um armado pra caralho só Tem um armado pra esquerda Não, não, não Nossa, mano, se os caras deram bad call e a Alice não tava com eles, isso vai dar um trabalho Isso vai dar um trabalho, chat, isso vai dar um trabalho Os caras tão no colinho, um no outro aqui na card Acho que ele vai fazer caixa É, tenta alguém subir no Mega Mall, é muito importante que alguém... Eu tô indo pra lá, já, eu tô indo pra lá, relaxa Vem comigo então Rapaziada, tem dois families moscando na esquina da front drive aqui Deve ser bait É, não tem nem falar Eles tão brincando com pipoca dos balas É bait, é bait, é bait Sim, chat, não pode dar PD na Alice porque eles não tem moeda de troca, tá ligado? Eles não deram a opção Valeu, atrasado Obrigado pelo sub, irmão Altax, obrigado pelos dois meses Estamos junto O Zé da Quinze avisou do Sultan, ele avisou, ele avisou Ó, aquele helicóptero ali é gringo É um jet ski, jet ski no engosto Ó, chat ali está logada Vou ter que ir em casa pegar munição, véi, ver se eu tenho Bora lá, bora lá, eu preciso pegar kit médico Cadê o guardião? Cadê o guardião? Cadê o guardião? Oi, guardião, tudo bem? Tudo bem aí? Tá, hein? Tudo bem, deixa eu te falar Todo helicóptero que é preto e anda retinho assim é gringo, tá ligado? Então, mas esse aqui fez uns marabalidos, é por isso que eu cogitei Não, só, eu pensei que você não sabia, aí eu liguei só pra te falar Ah, todo preto assim é gringo? Uhum Pode crer, pode crer Ou no jornal, mas aí não anda desse jeito nem aqui, tá ligado? Pode crer, pode crer Demorou? Demorou, tamo junto, beijo Cuida Valeu Valeu A Kã atrapalha o celular, né? Isso é verdade A Kã atrapalha o celular O que? Que susto, mano Mano Mano, que susto que eu tomei, velho Olha aquilo, velho Não parece families? Yau, yau Não tô no rádio Aí os caras vieram, começaram a colocar nosso pneu e pá A gente foi atrás, saca? Aí os caras entraram tudo pro clube deles, mano E a gente entrou lá atrás O que eu queria fazer? Nós chamamos ela, entramos em tudo lá, nós chamamos ela Puta que pariu Aí a polícia chegou, a gente meteu o pé Mano, eles estão com outro buraco, mano A gente vai procurar eles, espera, espera que eu vou juntar A gente vai ser caçar eles, mano Se você estiver avisando alguma coisa, passa pra nós Claro, claro, a gente tá na pista Espera, espera, espera Estamos colhendo informação Pega um pra eu dormir, posso começar? É isso, vambora, vambora Valeu, valeu, valeu Não, munição eu não tenho, Pedrinho Eu acho que eu tenho umas quebradas lá Acho que eu tenho umas quebradas Pega nada, eu vou pegar tudo em casa Vem mais um aí Vem, vem, gordão Vem, gordão, alguém Vem um, entrou um no carro aqui, velho Vem me cá, porra Vai, leva me cá, leva me cá Melhor ele de ir vim com a 2 Uma bate isso aqui? Não Vai dar peão também, eu quero E aí, Will? Opa Uma B.O, né? É uma bate 301? Segura esse APT aqui que eu devido É a merda que passou Foi do The Lost Onde que você apertou de roda de bicicleta aqui, cara? O blindeiro tá aberto? Onde? O blindeiro tá aberto, mas... Tem um sentinéu aí, não tem chave, tá tranquilo Não tem chave, tá tranquilo, não tem Sim Ah, tá na... Não, é estresse aqui Não tem um sentinéu, não tem um sentinéu Não tem um sentinéu, não tem um sentinéu De roda, roda do meio, roda do meio, roda do meio Isso, e... bicicleta Só pegar a chave do contato Então bate ele, então O Void tá mutado, não? Vocês vão usar o carro branco? Não, se expulsar vocês, né Não, não Mas lá não... Bem, você deu pra mim, bloqueador É pra mim mesmo? Eita Não, 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 era pra você não Era pra quem, é pra quem? Ah, eu vou usar o porta-mala aí, botei Não consigo abrir Não vai ter espaço Américo, você vai sair do carro? Bota o porta-luvo, no porta-luvo É, chave deu Bota o porta-luvo, bota o porta-luvo Não, não, não Deu espacinho, deu espacinho Deu, 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 deu Bote ele, tranca ele Vai fudendo, mano Que maravilha, mano Que tirais? Pipoca atirando É, os pipoca É, só que a gente tirou o rei do gueto agora, né? É, então Não sei Puta que pariu, fudiu O que, vocês atiraram no gueto? O alto seu teve que atirar no... Ai, fudeu Ai, esse aí do gueto se coleta aí, mano Cadê o Américo, pessoal? Não, não precisa sair do gueto Não, não precisa sair do gueto Não, não precisa sair do gueto Vai vir polícia e eles vão ver a gente coletado, rapaziada Não, não tô coletado, não É, só tirar o colete É, só tirar o colete e esconde a arma, pô Putz, não tem o machado Mas não pode matar a posição? Sim Tá sem chave os carros, molecada Não, é toda vez essa putaria Eles não deixam a chave, mas... Que carro? Qual carro? Todos Pode ver os carros que vai... Que depois eu vou resolver Vê quem que é o carro É os carros bonitinhos deles, mano Eles colocam o carro bonitinho aqui Pra deixar sem chave Carro Quem, quem, quem? O que vai fazer mesmo? Chat, se eu não... Se eu não atirasse ali, eu ia tomar muito tiro, velho Quem atirou? Quem atirou? Quem atirou? É pipoca, é pipoca Mano, tá, é pipoca Tá, fica do lado do outro, fica na moral e dá um soco, só um soco nele, ele cai Tá descendo um low verde aí pro bicho Não sei se é pipoca Sim, é de gringo De gringo De gringo Families passou... É glow ou é se low? Não, é gringo Não, é gringo Não, é de gringo Não, é de gringo Não, é de gringo Sai de perto, o seu, sai de perto Eles iam dar no gordão e no gordinho, sim, sim Tá de boa, tá de boa Eu me machuquei? Não, tá de boa Tá em choque? Não, tá de boa Tô com medo de tomar dos pipoca só Will, mantém posição padrão Quem que chegou aí de moto? De carro aqui atrás é nice Demorou Ah, acho que o cara quer vapa aí, mano Manda ele voltar depois Ô, Anderson, os pipoca não atirava em quem tem clicar assinada, mano Tira o colete, quem tá no gueto, molecada Ô, tira o colete, quem tá no gueto, molecada Já tirei, já Não sei porque que o pipoca atirou, mano Américo, mano Tive que tirar aí o gordão e o gordinho porque... Fechou, fechou, fechou Tô ligado, tô ligado, tô ligado Ô, Américo, esses cara não liga, eles sequestram, não querem nada, qual que é a fita? Deve estar com ela, trocando ideia pra mim Ué, vocês não querem ligar pra alguém não, véi? Pra saber dela? Eu tenho o número da rapaziada, se tu te dá Não sei se tem, deve ter, né Liga pros caras aí, mano Ô, Américo, cadê o Américo? O Américo decide, né, nice Não, não, vou esperar, mano Pode ter sido preso também, tem essa possibilidade, mas a gente não sabe Não, mas passou tempo demais O Américo falou que tava com ela O Vasco de Galinha confirmou que os caras com ela E outra, por que que os caras metem bala em nós do nada, véi? Só pra gente fitar os caras, mas... E o Vasco confirmou Graças a Deus Graças a Deus E aí, Américo? Tamo no carro aqui Agora tá indo Tá chegando Vai aonde? Tô dando um rolê Muito tempo parado, gente Tô dando um rolê Rapaziada de fuzil correndo dentro do gueto Dos, dos families Que? Que? É, tem gente de fuzil correndo dentro dos families Aham, 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 aham É, tem gente de fuzil dentro dos families Fuzil? Rapaziada, Alice, Alice tá aqui no hospital correndo aqui Tô no hospital? Tô no hospital, aham, tá de preso aqui Tá, tá, tá... Algemada, tá algemada Tamo chegando, tá algemada Tô indo lá, tô indo pra trás Tamo chegando, tamo chegando Tamo indo Mantenha em posição, como é que tá aí? Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Nós tá aí, nós tá aí, nós tá aí Nós tá aí, nós tá aí Nós tá aqui no hospital já, gangs Ela tá correndo, ela tá ali na prefeitura Pega ela, pega ela, pega ela Pra trás aqui, pra trás Fua atrás, na prefeitura Families em cima dos prédios Tá, tá vazio, não entra os fãs não Eu sei que esses caras querem, não tem nada a ver com a treta Fica se intrometendo essa porra Muita gente de fuzil Muita gente de fuzil, tô só atualizando aí Quem é o sultan preto? Quem é o sultan preto? Vermelho Nois, nois, nois Pega o patrão aqui Tá aqui, tá aqui Volta, volta, volta Entra no carro Pegar o patrão, tá de boa Ele está comigo Boa, cara Eles estão bem na ponta do gueto deles aqui Bem nas casas Eu vi Nossa, deixa em submod É, submod É um pouco chato pra caralho Alguém tem chave de algema? Alguém deixou de algema? Eu tenho Tem no gueto eu acho Acho que tem no gueto, gente Eclipse Deve ser no gueto, eu acho O Will vai ver Will vai ver Chave de algema aqui no gueto, tem? Chave de algema Tem, tem Tem chave de algema no gueto, traz ela pro gueto É pra ter aqui, é pra ter Tem chave de algema, gang Tem, tem, tem Tem no gueto, molecada Pedro, tem certeza que é melhor sair daqui? Sim, sim, sim A gente está de PT, os caras estão de fuzil Se eles chegarem ali a gente faz nada Não é mesmo Então vamos sair do gueto que já deu tiro aí Vamos pra um lugar afastado Alguém traz chave de algema que eu levo ali se for pra lá Vamos no cemitério, sei lá, qualquer lugar Hummm Oh, mas não tem como sair do gueto, molecada Tá sem chave os carros Não, não é possível Leva ali no 47 Por que que a gente não mudou de rádio até agora, rapaziada? Sim, eu falei disso, ignoraram Não Tem alguém de todos aí, quatro Mano, carro quatro Porsche Nem um carro tá bom Cadê o Américo? Tá aí? Não Os carros estão com chave sim, estão com chave sim Alô, como é que nós sai de low? Alô, bom dia Esse tá com chave, tá fumbicado só Eu lembro o gueto, se não tiver É pra ir pra onde, molecada? Pé no hospital Mano, nem pro rádio, pelo amor de Deus Pode nem pro rádio, não tem que fazer um bagulho aqui contra o gelado Nem pro rádio Tô vendo uma moto, mas não é cliff nem gargóia Tá Ele falou que tinha uns containers entre aqui, tá ligado? Ele falou que tinha estradas de terra e tinha uns containers Alguém vai de perto, Pedro Paro pra ele Tem uns containers, volta lá, volta lá Vamo voltar pro carro, vamo pra frente Será que não é mais pra frente? Se for pode tirar mais pra frente Pode tirar mais pra frente, vamos voltar Vai precisar levar a chave de algema? Vai vai vai, vai tirar algema da vida Eu tenho um aqui, ó, tem um aqui Pedro, a gente tá em outra missão, cara. Onde que tá, Gordão? Onde você tá? Quem é que tá? Alguém tá com a chave da UGM. Eu, Gordão, eu, eu. Tá no gueto, né? Tá no gueto. Tá, eu tô na Tia Patrícia. Tá aí, tô indo aí. Tá pela preixão, tá pela preixão. Tá bem feio pro gueto, tá feio pro gueto. Você tá aí na loja, Dona Patrícia? Fih, acho que eu vou matar. Eu tô aqui na Tia Patrícia, Tia Patrícia. Um cara de... Os caras que estão comprando leite, velho, eu acho. Uma moto azul. Ô, Coutinho, meu carro tá ligado aí. Se você quiser pegar. Espera o Cório, o Cório tá voltando aí, Coutinho. Pra onde que é pra aí, Alson? Você sabe? Ô, Pedro, pra onde você foi? Patrícia, onde é a Patrícia? Eu tô atrás, eu não vou sair pela frente, não. Patrícia? Ahn... Carro preto na mecânica... Vai, gente. É, peraí, peraí, que ele tá passando mecânica aí. Peraí, ele tem que... Vem, 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 vem. Ai, meu Deus. Tá todo mundo fora já, molecada? Tô, tô fora. Tô eu com a Isa. Descendo pra onde? Não sei, tá mandando. Tá o seu? Ai, deu ruim. Oi, Pê, tá ouvindo? Ruim, ruim, tô ouvindo. Onde vocês foram? É, tá mandando. Fechou, 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 fechou. Aqui tá um carro branco, né? A gente tá de carro roxo. Não, tá de carro roxo. Ah, tô de roxo, tá. Tô passando aqui no tequila. É passar do gueto e colocar a fita. Nossa, a gente podia ter pegado a moto, né? Podia. A moto é preta, você não tem que falar que vai pegar a moto, não? Vai ser muito melhor. Eu sou ótimo. A moto ainda tá no placa. Vamos. Nossa, mas ó, a gente tá escutando o rádio. Ah, não, deixa eu ver. Você acha que vale ir pros Angels, não? Não, não, não. Vai levar pra eles, não. Vão pra onde, América? Vão pro norte, velho. Sei lá, vai pro norte. É, bora lá pelo lugar que a gente ficou da última vez, que deu mernele no gueto. Ops. Lá na praia, lá na praia. Ô, rapaziada, o que que aconteceu? Só, não vem pro gueto. Só, por enquanto, eu só faço isso, Gila. Força de ficar, agora fora. Eu tô aqui na tia Patrícia, aqui esperando a chave da algema. Chega, Gila, tá chegada. Calma. Beleza, Gila. Onde, Will? Dora Patrícia. Cê tá indo pra onde? Onde que é a Patrícia, ou Iza? Mano, eu sei lá, eu acho que é um lugar, o povo fala que é outro. Deixa eu ligar pro Pedro. Ô, Pedro, onde você está? Aonde que é essa porra, mano? Eu sempre acho que é um lugar, o povo fala que é outro. Subindo por norte, ali no rumo do cemitério, ou ao céu. Ixi. Ixi, cachorro mordeu o Pedro. Na moral? É lá, ali, ó, perto do cemitério. Onde é o cemitério? Marca aí. Mas, manda localizando pra mim ou aqui? A sua suta vermelha é vocês? Volta. Manda também. Tá todo mundo aqui na tia Patrícia. Você passa na universidade. Manda aí pra mim, por favor. Nossa, o senhor. Eu fui. Eu fui também. Cê foi? Alô? Eu fui. Que merda, hein? Ai, que preguicinha, chat. Eu invadi aqueles filha da puta lá em cima. Eu vou te resgatar. Vamos, vamos, vamos. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vamos sair, vamos sair. Que lindo. Sobe aqui pra mansão aqui, ó. Eu não sei. Vamos por observatório, todo mundo? Observatório, pode ser? Observatório. Vamos de corrida, mano. Vamos pra outro lugar. Pra onde? Teatro, teatro, teatro. Teatro, teatro. Teatro, teatro. Pô, a gente tá crachando pra cacete, né? Tá crachando pra caralho o chat do Zerão. Hoje tá crachando mais que o normal ou eu tô maluco? Não, cê tá maluco não. Crachou geral? É, então. Crachei também, meu Deus. Olha os olhos. Ah, foi o server? Não. O América tá normal, porra. Aí, voltei. Ah, mano, na mão, não. Oi. Oi, gente. Cachorro mordeu eu. Eu e a Isa, eu acho. Já... Ninguém te perguntou, irmão. Ninguém te perguntou. Seu cu. Brincadeira, brincadeira. Vai pro teatro, mano. Vai pro teatro. Não, eu faleceu o cu. Pera aí que eu vou pegar o carro aqui. Onde que é o teatro? Tem uns donos de mandaloque? Porra, santo, cê cantou, cara. Ah, onde eu fiz aquele show? Pô, aqui em cima do lago aqui, da área nobre. Tô ligado. Ah, no lago ou observatório? Teatro. Fica em cima do lago da área nobre. Ah, mano. Tchau. Tchau. Tchau.